Música 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 A mona senpiko tiu uona pwepo ne da fiê no hei, pwepi, o ti da pwepi, a o na da veron, apatam canino. Kwa di si mo de ham! Kwa qo do nsi dho, pwepi, 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 a mona senpiko tiu uona pwepo ne da fiê no hei, pwepi, o ti da pwepi, a o chi da pwepi, A morada de um dia Não so que é bem e de novo e de novo E o seu que é bem e de novo e de novo E o seu que é bem e de novo e de novo Amém. 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 Fátima. Amém. O que é isso? Não é sugeri. O que não quer dizer que a gente, A gente vai fazer isso na Brana, Prana O que a gente vai se sofrer, A gente vai se arrumar Nu é a gente vendo. Abrana a gente vai lá pra Não é assim como você está fazendo isso. Você não pode me levar até aqui. Você pode dar um filtro para você, Não, 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 não. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA